Música Hoje no programa Radar a gente vai estar sabendo um pouco mais sobre o rap que está sendo feito no Brasil A gente vai estar conversando com o Dom L do grupo Costa Costa que está agora com carreira solo Ele esteve aqui em Porto Alegre se apresentando junto com a Lourdes da Luz Confere aí o bate-papo com ele Eu comecei solo numa demozinha que eu lancei, um som né Depois gravei quase um disco inteiro que eu nunca lancei solo também Aí a gente montou um grupo que chamava Plano B E pra gravar um disco a gente se juntou com outro grupo que chamava Brigada Sonora de Rua Eles eram da Costa Oeste, a gente da Costa Leste E aí por isso ficou o nome de Costa Costa E a partir daí a gente começou a ficar junto e gravamos um mixtape Que foi lançado em 2007 e tal Foi alguns veículos de comunicação do hip hop que consideraram o melhor disco de 2007 E foi muito louco Eu tô dando prioridade pro meu solo agora, tô lançando as coisas porque eu tenho muita coisa pronta e preciso lançar e aí depois a gente volta pra consertar no disco da Costa Costa também e botar na rua Cara, por tu ser do Nordeste e ser de Fortaleza, tu sentiu alguma resistência em levar teu som pro resto do Brasil ou pro centro do Brasil como São Paulo, Rio de Janeiro? Agora até diminuiu um pouco isso, mas na época as pessoas sempre consideravam o Nordeste como, pelo menos no rap, como segunda divisão, né? Muito maluco, tinha até uma visão meio, assim, tipo, pá, vamos ajudar os moleques, mas era sempre no nível de não te respeitar como um cara que pode estar entre os melhores, sacou? E aí os caras começaram a respeitar na marca, a gente chegou dizendo que ninguém queria, entendeu? Pouca coisa, a gente queria ficar de igual pra igual com todo mundo Tom Eni, nas tuas músicas tu mistura vários ritmos, né? Tu no Costa Costa, tu tinha o Costa Rica com uma influência latina Vem com o DJ Un, Não Para, que é meio que um reggaeton Enquanto Acaba, é um som meio jazz, né? Quando tu produz as músicas, tu toca algum instrumento, como é que é na tua parte de produção musical? Então, algumas músicas eu produzo, Enquanto Acaba é uma delas, né? Eu não toco nenhum instrumento, até quero aprender ainda, eu já tenho tempo de estudar um instrumento pra tocar de verdade um instrumento, entendeu? Mas eu vou de ouvido ali, toco um teclado, faço um histórico Mas aí eu tenho um parceiro lá que chama Billy Gringo, que é um produtor também que tá me ajudando na produção desses discos E ele tem um estúdio, a gente já pensou em colocar uma bateria live Chamamos um amigo lá pra tocar uma bateria mesmo, e ele tocou uma bateria Já peguei e misturei com times eletrônicos e tal E a produção, a direção de produção foi minha, mas contei com a bateria do cara, um baixo de outro Tu lançou pouco tempo o clipe Sangue é Champanhe, né? Que é um vídeo que tem várias meninas, ele parece um ensaio fotográfico Como é que foi, cara, a produção desse vídeo? Então, a gente tava já bolando de fazer o vídeo de Enquanto Acaba, essa música que você tava falando Com eles, que é o Lockbusters Inc, que é a Alton, a Erika Gonzalez O André Maleron, que também faz parte Que é uma rapaziada muito foda, que tem uma visão muito boa da minha música Eles entendem realmente E aí eu mandei essa música pra eles, Sangue é Champanhe Tipo, falei... Ó, ouve essa música aí, porque a Alton é uma grande fotógrafa, né? Elas curtiram a música, sentiram a vibe e, tipo, fizeram coisa com as imagens que elas já tinham Filmaram outras imagens especificamente pro clipe, né? Que era aquelas meninas tomando banho de champanhe, aquela parada E ficou um clipe bem artístico, uma visão artística da música com o erotismo Que já é natural da Alton, que é um erotismo sutil, uma coisa bem bonita de se ver Eu sei que o sangue é champanhe O que mais? O meu sangue nessa taça Peça cara Faz tua especial O que mais? Quem é o sangue é um erotismo sutil, uma coisa bem bonita de se ver